Olá amigos da arte, estou de volta hoje com um vídeo, o comediante que inspirou a criação do Superman, na verdade não foi nenhuma inspiração, foi uma cópia mesmo, na cara de pau. É este o vídeo de hoje, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho, eu sou Marconi Miranda. Superman tem uma longa história desde sua criação, baseada então em heróis bíblicos, personalidades da época e conceitos da década. O super-herói, que completou 80 anos em 2018, encantou as telas de cinema. Um dos atores e comediante que mais influenciou a criação do Homem de Aço foi Harold Lloyd. Ator e comediante norte-americano de filmes mudos, nascido nos Estados Unidos, famoso por misturar humor pastelão com suspense e conhecido por seu pioneirismo em criar um personagem que usava óculos. Seu personagem, o jovem franzino de óculos, chapéu de palha e terno, não necessariamente tímido, mas sempre desastrado, combinava uma certa densidade psicológica, tipo Chaplin, com uma inacreditável destreza física, tipo Buster Keaton. O comediante só descobriu em 1919 o fator decisivo para seu personagem, os óculos. Esta foi sua originalidade. Criou então um personagem absolutamente comum e apagado, sempre chamado de Harold. No Brasil, Haroldo, a quem aconteciam as situações mais incomuns e que faziam, sem querer, transformar-se em um super-homem. Dos 58 minutos do seu filme de 1926, 30 minutos são de um corre-corre desenfreado, com o comediante atraindo para si todos os bandidos e policiais da cidade, a fim de levá-los para a sede de uma missão, tipo Exército da Salvação. O comediante representa, de certa forma, um microcosmo do que a comédia manifesta, o reconhecimento da plateia, do ridículo, a luta com o objeto. No início, ele imitava Chaplin, com um personagem parecido, e depois acrescentou os óculos. O sucesso veio então com o Almofadinha Esperto, onde o comediante incorporou os óculos, o chapéu de palha e o colete alinhado. Nas suas cenas, ele dispensava os dublês e fazia ele mesmo as mais perigosas, atrapalhadas. Inclusive, durante as filmagens de um filme de 1923, ele ficou pendurado nos ponteiros de um relógio, no alto de um prédio de muitos andares. Esta cena do relógio, até hoje, é considerada uma das melhores cenas do cinema. Foi uma revolução para a época. Além disso, ele já havia perdido um dedo numa cena de explosão de um filme anterior. Na verdade, seu personagem era um super-homem. Rico, muito rico, viveu tranquilamente até sua morte em 1971. O comediante é considerado, ao lado de Chaplin e Buster Keaton, um dos comediantes mais influentes da era do cinema mudo. Lloyd fez quase 200 filmes de comédia, tanto mudos quanto falados. Entre 1914 e 1947, contando também os curtas-metragens. Seu personagem de óculos era um empreendedor em busca de sucesso, que se igualava aos H-Ster dos anos 1920, nos Estados Unidos. Para criar seu personagem, Lloyd, então, colocou um par de óculos de aro de tartaruga sem lentes, mas usava roupas normais. Anteriormente, ele usava um bigode postiço e roupa mal ajustada, como as de Charlie Chaplin. Quando adotei os óculos, lembrou ele em uma entrevista em 1962. E isso, mais ou menos, me colocou em uma categoria diferente, porque me tornei um ser humano e não um personagem. Nos anos de 1938, surgiu nos quadrinhos este que se tornaria o maior super-herói de todos os tempos. Os criadores do Superman notaram que o comediante ficava muito diferente quando tirava os óculos e o chapéu. Então, descobriram que o Superman podia esconder sua identidade da mesma forma. A figura de Clark Kent, a identidade secreta do super-homem, foi, segundo seus criadores John Shooter e Jerry Segal, inspirada no ator Harold Lloyd. Podemos ver as nítidas semelhanças entre o comediante e Clark Kent. Lloyd, nascido em 20 de abril de 1893, foi um ator cômico americano da linha Chaplin, fazendo filmes mudos e depois falados. Seu estilo conservador, impecável e tímido para a época, teria servido, então, de inspiração para projetar Clark Kent. A partir, então, da união dos nomes Clark Gable e Kate Taylor. E assim, então, foi moldado também a personalidade de Clark Kent, com a personalidade parecida do personagem de Lloyd. Às vezes, aparece como um desajeitado. É visto espalhando uma xícara de café, os papéis do escritório, os copos caídos que Lois Lane pega. Às vezes, sendo inoportuno, ele usa também um traje parecido. Até os óculos teriam sido tirados do estilo do comediante. Lloyd, então, estava no início da criação do Superman. E continuou a ser influência reverberante, toda vez que o personagem é revivido na tela grande. Considerando também que Douglas Firebanks pode ter contribuído com a pose irônica do Superman. Clark Kent, tímido, desajeitado, apaixonado, honesto, trabalhador e sempre otimista. Tudo cópia do personagem de Lloyd. Durante anos, os fãs de quadrinhos debateram a identidade real do Homem de Aço. O Superman ou Clark Kent. O imigrante estrangeiro ou menino de fazenda do Kansas. Quando, então, os adolescentes Jerry e Joy criaram o Superman no início dos anos 30, eles basearam as identidades duplas dos personagens em duas famosas estrelas de cinema da época. Douglas Firebanks e, é claro, o comediante Harold Lloyd. Firebanks, excêntrica, arrojada e acrobática estrela de aventuras de paparrão, cuja famosa e desafiadora pose de braços nos quadrinhos mais tarde se tornou a postura característica do Superman. Lloyd, a intervalos tímidos e ousados, caseiros e bonitos, intrépidos e tímidos, cujo icônicos óculos de armação redonda ajudaram a normalizar as proezas atléticas ocultas do super-herói do Superman. Lloyd, então, serviu de modelo para Clark Kent. Mas também podemos dizer que Lloyd era um Superman. É claro, sem desrespeito a Firebanks. Mas Lloyd fez o mesmo que o Superman faz e sem poderes. Escalando edifícios, circulando por cidades e resgatando donzelas. Ele apenas fez isto de óculos e um terno de lã simples. Ao contrário de Firebanks e Superman, que se deleitava com as possibilidades aventureiras de reinos distantes e voos históricos da fantasia. Lloyd era claramente um super-homem para sua época. Na verdade, a personalidade cômica de Lloyd habita os dois lados da divisão Clark Kent, super-homem. Clark Kent costuma ser um inocente rapaz do interior, o menino da vovó e, ao mesmo tempo, um homem inteligente da grande metrópole. Lloyd também era capaz de combinar os dois polos da identidade em um arco de personagem espetacular. Embora seja mais provável que os criadores do Superman tenham sido influenciados apenas pelo visual de Lloyd para a criação de Clark Kent, É fascinante pensar que eles também foram inspirados pela ideia de Lloyd usar óculos para disfarçar. E assim também, criando uma personalidade para Clark Kent. Tímido, desajeitado e, ao mesmo tempo, inteligente. Em qualquer caso, intencional ou não, o efeito é o mesmo. O disfarce dos óculos de Lloyd inspirou diretamente a introdução do disfarce das aulas de Clark Kent, uma vez que Clark foi baseado visualmente em Lloyd. Não só a aparência de Clark Kent, mas também sua personalidade foi baseada em Lloyd. Então, amigos da arte, o comediante foi muito mais do que uma inspiração para a criação do Superman. Foi uma cópia na cara de pau. Podemos dizer que o comediante foi o primeiro super-homem. A única diferença é que o comediante fazia ao contrário. Quando ele colocava os óculos, chapéu e terno, ele se transformava em seu personagem, um super-homem, que saía pela cidade fazendo atrapalhadas e salvando pessoas. E quando ele tirava os óculos, o chapéu, ele perdia os poderes. Voltava a ser ele mesmo. Vale lembrar também que o rosto do super-homem foi moldado em cima do ator Clay Soforir, pois antes de Clay Soforir, o Superman ainda não tinha um rosto definido. Na verdade, além dos óculos, identidade e personalidade, o rosto do comediante serviu também de modelo para o Superman que conhecemos hoje. Como vocês podem ver, o rosto do ator Clay Soforir parece muito com o rosto do comediante. Essa foto que vocês estão vendo agora parece que é o Clark Kent, mas não é. É o comediante Lloyd. No entanto, os criadores na época revelaram sim que Lloyd serviu de inspiração. E você, o que acha? O comediante serviu de inspiração? Ou podemos dizer que foi uma cópia na cara de pau? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu voltarei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti